No adesivo colado no parquímetro e na plotagem dos veículos, a mensagem de indignação do consumidor com o serviço oferecido pela empresa que administra o estacionamento rotativo em Uberlândia. Eu vi que o povo está revoltado, o povo não aguenta mais essa roubadeira que está aqui em Uberlândia não. Eu sou representante comercial, sou do estado de São Paulo, eu desci do carro para poder ir no parquímetro para retirar o ticket e a hora que eu voltei a notificação já estava no carro, 4 minutos. Eu não sou contra a cobrança do rotativo, até melhorou o estacionamento no centro da cidade, só que já virou uma máquina de fazer dinheiro. Então ontem, por conta de dois minutos, fui notificado, quando minha esposa veio regularizar aqui, notificou outro carro. Então eu por conta própria comecei, plotei, eu acho um absurdo a gente paga IPVA para aqui. Já virou absurdo, já virou comércio, já virou, não tem intolerância nenhuma, então já passou dos limites. Os dois veículos pertencem a Fábio, responsável pela iniciativa de criar e colar os adesivos nos equipamentos. Eu vou colar em todos os parquímetros da cidade, eu vou colar esse adesivo, fala aqui, sorria, você está sendo roubado. É a prefeitura de Uberlândia roubando na cara dura, porque é isso que está acontecendo. Eles estão roubando na cara dura e eu vou colar em todos os parquímetros. Enquanto não acabar, não regularizar essa gangue que está roubando aí, de pouquinho em pouquinho, de 25 em 25, então a fila é enorme que não para aqui não. E para onde vai esse dinheiro? Em frente à empresa responsável pelo sistema de Zona Azul se formou uma fila, cada pessoa com um problema diferente, como a dona Sirlene, que foi notificada dentro do prazo de 15 minutos de tolerância. Eles não chamam de multa não, eles chamam de notificação. Eles te dão 25 reais independente de nada. E eu gostaria de divulgar para as outras pessoas que estão ouvindo, para fazerem o mesmo, para a gente se revoltar contra, porque não é justo, é injusto. Isso aqui é um crime, eu acho que é um crime organizado, porque ele é legalizado, ele tem fundamento. Por que eles não fizeram isso lá perto da prefeitura? Este é mais um exemplo. O ticket foi retirado às 5 horas e 26 minutos da tarde. Sete minutos depois, mesmo com o comprovante, o veículo foi notificado. O pagamento é de 25 reais. As coisas aqui estão feias, estão horríveis. Nem meia hora eu fui multada. Estou indignada, porque a minha amiga fez uma tomografia, estava dentro do tomógrafo, atrasou 2 minutos e foi multada em 25 reais. 25 reais. Olha, o ministério tem que tomar providência a respeito disso aqui. Isso aqui está roubando na cara dura, é uma vergonha. Uma vergonha, porque, onde se eu falar isso? Você tira a pessoa do tomógrafo e vai lá colocar a moeda lá dentro? Não tem jeito. Infelizmente, nós estamos sendo roubados. Várias pessoas saíram da fila para conversar com a nossa equipe de jornalismo. Houve confusão no momento em que uma agente iria notificar um veículo bem em frente à sede da empresa que administra o sistema de estacionamento rotativo. Então, vamos lá.